Olha só meus amigos e minhas amigas, eu vou fazer um vídeo para vocês bem interessante, preste atenção direito, Robson do Zé está chegando com essas dicas, dicas de receita de comida, de saúde, a gente vai buscar onde levar a planta medicinal, porque gente, estamos com o hábito de só tomar antibiótico, aonde você cura uma enfermidade e você adquire outra, porque ele, como é que diz, minha mãe toma remédio, ela toma remédio para uma doença e toma um remédio para combater aquele remédio para não fazer mal o estômago. Gente, eu quero falar aqui hoje dessa planta aqui, isso aqui gente é o açafrão, o açafrão gente, muito usado pelas pessoas do norte, do Pará gente, Maranhão, para que? Para fazer corante para farinha, eles usam a raiz dela para fazer corante para farinha de curva, muito gostosa, e eu tinha uns pés aqui gente, comecei a pesquisar, 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 fui na internet e descobri que ele é antibactericida, ele é muito bom para combater as bactérias, gente, como eu passei por um processo de gastrite um tempo atrás, tomamos remédio, mas ficamos com um pouquinho de dor no estômago, eu resolvi fazer o teste, incrível que pareça gente, com 4 dias já parou aquele ardorzinho no estômago, eu não tinha que dar dor muito grande, mas muito legal, também pesquisei e encontrei que ele serve para o auxílio, não vou falar que cura, ele serve para o auxílio, para o câncer, coração, diabetes, certo, e com baixa bactéria, ele é um produto muito bom, a gente pode, ele tem um gostinho muito, um pouquinho amargo, gente, ele também é ótimo para tempero caseiro, que nem para o frango, outro dia eu fiz, no meu canal tem um frango com açafrão, para pôr na carne, uma beleza, aqui gente, você planta ele aqui, quando ele, ele vai florar assim, ele vai trazer essa flor aqui, quando essa planta aqui, você vai plantar, quando ela secar, quando ela murchar, essa folha vinha secar todinha, está no planto de encolher, aqui eu tenho outro pé aqui, outro pezinho aqui, e eu vou tirar aqui, vamos tirar aqui uma barrezinha, olha só gente, olha que legal aqui, essa raiz, isso aqui gente, se eu não me engano, é um produto, é uma raiz que veio da Índia, pesquisei, se eu não me engano, seis pesquisas mais a fundo, isso aqui gente, é uma maravilha, o cheiro dela é um pouquinho diferente, agora eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz, para a gente tomar esse, você pode tomar no suco, pode fazer o suco, você pode pegar mamão, maçã, fazer um suco, beleza? Como eu falei, aqui você pode, eu tirei, lavei bonitinho aqui, tirei toda a sujeira, você pode usar no suco, você pode ralar, pôr na salada, isso é muito bom, vamos ali para a mesa onde eu preparei ali, para nós preparar um leite com açafrão, vamos lá, olha só aqui gente, agora eu vou ver, vou catar aqui esse mamãozinho aqui, ok? E aqui gente, depois eu vou fazer um vídeo dessa coisa também aqui, muito legal, beleza? Olha só gente, aqui tem o açafrão que eu falei, você pode fazer ele ralado aqui, você pode pegar um ralinho aqui, bonitinho aqui, e você pode ralar ele fininho aqui, ou um pouco mais se você quiser, isso aqui você pode pôr na salada, gente, ó, ó, você pode pôr na salada, gente, aí alguém pode falar assim, ó, ah Zé, mas isso é um pouco amargo, gente, mas é assim, o nosso paladar, ele é, ele tem como se educar ele, se você comer muito doce, mas se você passar a comer só coisas um pouco amargas, e lembrando que as coisas amargas sempre fazem bem para a saúde, então olha aqui, ó, o rapaz mostra aqui de pertinho aqui, ó, ó, você ralar, você pôr na salada, isso é muito bom, ok? Também temos aqui gente, o açafrão em pó, gente, olha, nós temos aqui o açafrão em pó, se você não consegue o açafrão em pó, ó, o açafrão em pó, isso aqui você já compra assim, você compra nas casas de temperos, essas coisas assim, onde vende, mas se você quiser cultivar na sua casa natural, isso aqui você pode pôr na carne, você rala um pouco maior, você pode pôr na carne, pode pôr na salada e por diante, muito bom, beleza? Aqui, gente, eu vou preparar aqui, ó, um, um, hoje eu vou preparar aqui um leite, um leite legal aqui para a gente tomar no café da manhã, eliminando outras coisas, se você tiver um leite de vaca, é muito bom, olha só o mamãozinho que eu tirei lá, vamos ver como é que ele tá, o mamãozinho que eu tirei do quintal, olha só que maravilha, gente, olha, maravilha, só que eu não vou, esse aqui eu não vou usar no, eu não vou usar no, no leite não, eu vou usar esse aqui que eu já, já tá picadinho aqui, ó, entendeu? Legalzinho aqui, aqui, gente, eu tenho 300 ml aqui, ó, 300, 300 ml de 300 mil de leite, tá bom? Eu vou colocar aqui no meu liquidificador, ok? Trouxe aqui para a minha cozinha, a minha, a minha cozinha não tá pronta ainda, tá saindo muito caro essa, 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 essa cozinha, mas logo, logo eu, eu, eu termino, gente, olha só, gente, quando eu, meu canal que vier com uns 100 mil inscritos, não sei quando é que vai chegar, depende muito do público, eu vou começar a fazer um sorteio de, de, de facas, olha, olha só que linda essa facinha aqui, ó, aqui vem uns coisas muito, muito lindinho, mas aí não, não vê o caos, não tô usando isso como artimanha, porque vai ser legal pras pessoas que não tem, nem todo lugar tem dessas faquinhas aqui, essas faquinhas aqui, aí vem, foi importada da China, mas é muito boa, certo? Olha só, aqui, gente, 300 ml de, como é que diz? De leite, agora aqui eu vou pegar aqui uma xícara de mamão, ok? Uma xícara de mamão picado, aí vamos, vamos, vamos pôr aqui, legalzinho aqui, pra que esse mamão, gente? Pra tirar o gosto, o gosto amargo que tem do açafrão, você pode usar mamão, você pode usar maçã, você pode usar um monte de coisa, você pode usar banana, eu hoje tô usando aqui o mamão, aqui, gente, eu vou pôr mais ou menos uma colherinha de chá, se você achar um pouco amargo, põe a menos chá, ou põe a menos o açafrão, eu vou pôr aqui porque eu já tô um pouco habituado, isso é muito bom, gente, maravilha, tô aqui, ó, coloquei aqui, legal, agora, gente, açúcar, açúcar, açúcar aqui, ó, de jeito nenhum você pode usar açúcar, açúcar você tem que eliminar da sua vida, pouco a pouco, tô usando aqui o mamão, já pra não usar açúcar, gente, tá com, desde 2013, agora nós estamos em 2019, fevereiro de 2019, que eu não uso açúcar, de jeito nenhum, eu, às vezes a gente pode até, o chocolatinho, veja, muito difícil, bala, balinha de, de mascar, desde 2013 que eu não ponho, porque eu fiz um teste de glicemia e deu 138, como minha mãe tem diabetes, então eu cortei todo o doce, perdi, eu perdi 5 quilos, ó, como eu sou magrinho, entendeu, eu tava com 66 quilos, tirei o açúcar, perdi bastante quilos, ok, então é assim, o açúcar, ele não faz bem, o açúcar, ele não, não é muito bom, lógico, tem algumas, algumas ocasiões dos meus vídeos que eu vou usar açúcar, que nem eu vou fazer um melado, pra gripe, logo, logo, com, fazer o chamado no norte de lambedor, lambedor no norte, era um melado que fazia com malvarisco, é uma, uma planta da família do boldo, tá bom, então vocês aguardem, vocês viram ali, eu, como eu tava mostrando ali, perto da, 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 da planta do açafrão, que também tinha, espécie, logo, logo, aqui, gente, é muito fácil, havendo preparado, simples, simples, agora eu vou tampar aqui, ó, vou tampar aqui, é só, prontinho, prontinho, vamos ver como é que ficou o nosso leite, gente, isso aqui, isso aqui, gente, é muito legal, olha só aqui, ó, olha, ficou rosadinho, maravilha, então o que que acontece, o, o mamão, gente, ele vai servir, pra tirar o sabor, um pouquinho amargo do açafrão, bom, mas lembrando, isso aqui, pra quem tem diabetes, eu pesquisei, muito bom, vocês querem, é mais fundo, ele serve pra um monte de coisa, vocês pesquisem, vai no meu, vai no Google, pesquise, é muito bom, eu tenho bastante planta aqui no meu quintal, na minha pequena hortinha aqui, e vou trazer mais, vou buscar mais, pra trazer pra vocês, espero que vocês gostem do canal, se inscrevam, ah, deixa eu tomar aqui um pouquinho, hum, você nem sente, se você quiser pôr um pouquinho mais de açafrão, você vai dosando, conforme o seu paladar aguentar, você tomar, mas é assim, muito bom, açúcar, gente, açúcar, vamos eliminar o açúcar, o açúcar não faz bem, pesquise, o que que o açúcar faz em nossas vidas, então, é lógico, o arroz tem açúcar, um monte de coisa, mas, jamais, você pegar açúcar e pôr dentro do suco, então, procura uma frutinha, a banana é barata, gente, é bem acessível, então, é, sempre dá pra você pegar e fazer um leitinho com banana de manhã cedo, é bom pra saúde, aqui, pode comer com pãozinho francês, uma bolachinha, tá bom, então, assim, se gostou do canal, gente, a gente não vai, não vai implorar ninguém pra se inscrever no canal, jamais, eu tenho o canal Zé Maria Lima, que é muito bom, jamais, vocês vão ver, ah, tem que inscrever, tem que dar o like, não, se você achar que o vídeo merece, que o meu esforço merece, porque, realmente, isso aqui não é brincadeira, isso aqui é muito bom, entendeu, tô passando pra vocês, porque eu acho que é legal, é muito ruim a pessoa não ter conhecimento, tem muitas coisas que, muito, ah, Zé, isso aí, todo mundo já sabe, mas tem muitas coisas que eu não sabia disso, até uns meses atrás, eu com o pé de açafrão em casa, meu quintal, não sabia que ele era, que ele era bom pra inflamação no estômago, essas coisas assim, tá bom, então, um forte abraço aí, mas se puder deixar o seu like, é muito importante também, aqui nós temos uma nova blusa aqui, blusa do Zé, robson do Zé, então, se puder compartilhar com amigos, é muito bom, o canal tá com 570 inscritos só, queria que fosse 570 mil, mas quando chegar, gente, a gente quer trazer, tô aqui na minha cozinha, tem outros vídeos da minha cozinha, da minha churrasqueira, ainda tô acabando de fazer, mas a gente vai se divertir muito, é uma caminhada longa, tem um vídeo de cachoeira, um monte de coisa, tá bom, então assim, um forte abraço, tchau, tchau, fui! Tchau, tchau!